para abrir você vira para a esquerda aqui ele abre só que essa parte inteira aqui pode ficar debaixo da barriga do avião de um avião grande ou de um avião que tem perfil isso aqui é o paraqueadinho que a gente vai fazer o teste hoje de fail safe vamos dobrar então aqui a gente dó de qualquer maneira põe para cá aí faz uma sanfoninha para dar uma pressão na hora de sair a sanfoninha funciona como uma mola você junta um estande de fiozinho aqui dentro fecha aqui você abre e solta então para a esquerda abre beleza vamos fazer outro voo então para testar peraí que eu perdi peraí caixou? não espera aí por causa do sol achei peraí 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 peguei ainda sem querer peguei peraí 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 E aí